Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Bacana porque vocês estão mandando perguntas sobre como se conectar ou como assistir a Rede Boas Novas também por satélite Lá no nosso site tem informação mas é isso aí, se você tiver dúvida pode mandar perguntar pra gente que nós vamos colocar um técnico à sua disposição pra te orientar e aí você procura alguém aí pertinho de você na sua cidade pra fazer acontecer mas o bom é que a Boas Novas ela pode estar com você onde você estiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo sempre abençoando a sua vida hoje eu quero mandar um abraço especial pra todos vocês que estão nos acompanhando também aí pelo Facebook do Cabeça pra Cima e olha, bacana você estar com a gente eu quero te incentivar a compartilhar convidar teus amigos também a curtirem a página do Cabeça pra Cima a também mandarem suas críticas e sugestões uma delícia saber que você está com a gente que está acompanhando, que você gosta do programa mesmo quando você coloca assim gostei do programa, parabéns pelo programa a gente já fica feliz eu e toda a minha produção agradecemos a sua participação também pelo Facebook, pelas mídias sociais nós estamos aqui pra abençoar você com toda a nossa programação, com todo o nosso conteúdo Cabeça pra Cima de hoje conversa com você sobre um tema que ele chama a atenção de muitos de nós hoje a gente vai falar sobre um tema de saúde a doença do Alzheimer, ela na verdade em cada pessoa, ela se manifesta de uma forma diferente contudo, existem características que elas são comuns e que vão perceber, vão permitir, desculpem caracterizar a doença de forma segura um ponto de atenção que a gente traz pra esse momento é que muitas vezes os primeiros sintomas do Alzheimer eles são confundidos com sinais de idade ou de estresse e a gente precisa ter cuidado com essa questão no Cabeça pra Cima nós já falamos sobre essa doença há algum tempo, mas você pediu e hoje a gente volta a conversar com você aqui sobre a doença do Alzheimer começamos com o nosso informativo e já já eu vou apresentar pra você os nossos convidados, espera segundo o IBGE o Brasil tem hoje 20 milhões e 600 mil idosos o que representa 10,8% da população total do país os dados são positivos mas com o envelhecimento da população é preciso estar atento às doenças mais comuns aos idosos entre elas está o Alzheimer estima-se que existam no mundo cerca de 35 milhões e 600 mil pessoas com a doença no Brasil há quase 1 milhão e 200 mil casos a maior parte deles ainda sem diagnóstico segundo estudos, as mulheres são as mais afetadas a partir dos 70 anos a Organização Mundial de Saúde estima um crescimento constante da doença que pode dobrar até 2030 e atingir 65 milhões e 700 mil pessoas esse número pode triplicar até 2050 subindo para 115 milhões de pessoas pois é né, uma doença aí que tem uma possibilidade de crescimento numa velocidade aí como foi apresentado no nosso informativo então a gente precisa mesmo falar sobre ela precisa entender e ver como lidar com a doença de Alzheimer pra nos ajudar na reflexão sobre essa doença recebo aqui no estúdio hoje o Flávio Henrique de Resende Costa ele que é neurologista, também mestre em Neurologia e é professor universitário da UFRJ e da Universidade Estácio de Sá muitíssimo obrigada sua primeira vez aqui com a gente eu que agradeço pelo convite espero que a gente possa discutir os diversos aspectos aí da doença de Alzheimer e o objetivo é informar as pessoas perfeito, perfeito muitas perguntas, viu o pessoal tá aí preocupado com essa questão e também conosco, Leonardo Lessa Tedes você já conhece o Leonardo ele tem estado com a gente aqui no Cabeça ele que é médico psiquiatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também psicogeriatra muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com o colega pra gente poder discutir aí um tema que é tão atual tão relevante bacana, bacana olha só, eu queria aproveitar até um gancho do informativo né, que começa falando na quantidade de idosos que tem Alzheimer Alzheimer é doença que vem com a idade é uma doença das pessoas idosas? apesar de que na sua maior parte sim apesar de ter um Alzheimer que a gente pode chamar de início precoce não ser a maior parte dos casos mas ainda assim alguns casos podem acontecer mesmo antes da idade dos 60 anos, vamos dizer não é a maioria dos casos, mas acontecem casos e com alguma frequência envelhecer, eu estava pensando aqui conforme os dados foram aparecendo envelhecer é moderno, é uma coisa da atualidade a população está envelhecendo e a gente está está tendo que se haver com o resultado desse envelhecimento do ponto de vista populacional o aumento da prevalência do Alzheimer eu acho que está muito relacionado com esse com o envelhecimento populacional tem uma relação que está diretamente colocada com esse envelhecimento maior longevidade né sem dúvida as pessoas estão vivendo mais tempo claro e aí com isso também as decorrências e doenças também dessa extensão de tempo de vida né eu concordo com o Leonardo o principal fator de risco é o envelhecimento se a gente pode analisar a doença do ponto de vista de fatores de risco durante o programa a gente pode discutir os principais fatores de risco né mas o principal fator de risco realmente é o processo do envelhecimento por isso a população do nosso país está envelhecendo né então cada vez mais nós nos deparamos nas unidades básicas de saúde nos consultórios médicos com pessoas com sinais ou sintomas compatíveis né com o quadro de doença de Alzheimer agora realmente existem casos que são casos raros geralmente associados a fatores genéticos né qual manifestação pode acontecer inclusive antes dos 50 anos de idade assim se a gente pudesse ou quisesse definir Alzheimer né o que que é essa doença ela é uma doença degenerativa ela é uma doença neurológica o que que é Alzheimer é uma doença neurodegenerativa existem manifestações do ponto de vista médico manifestações psiquiátricas comportamentais que inclui alterações de memória principalmente mas existem também alterações médicas clínicas com o transcurso da doença eventualmente perda de peso aumenta o risco de complicações médicas como por exemplo quedas pneumonias mas do ponto de vista médico a gente considera a doença de Alzheimer dentro do grupo das condições neurodegenerativas agora por essa complexidade de de sinais e sintomas é uma doença que eu não poderia dizer que é só do neurologista exato com certeza porque às vezes a gente recebe no consultório um idoso em que o que ele mais tem o que mais preocupa a família não é a questão da memória são as alterações de comportamento então o idoso que começou a ficar agressivo começou a ficar hipersexualizado o que começou a ficar muito apático e esse paciente ele não vai ao neurologista ele começa no psiquiatra exato da mesma maneira ao longo do acompanhamento dele ele passa a depender de outras especialidades como por exemplo um clínico geral para ver a questão do peso da dificuldade de alimentação das carências vitamínicas ou um ortopedista então e fora da área médica não é assim uma doença que ela ela diz respeito aos outros profissionais de saúde fisioterapeutas fonoaudiólogos é um tratamento que ele é multidisciplinar e dentro da medicina ele é multiespecialidade ele precisa de um acompanhamento que é bastante diversificado ali no início do programa a gente estava até colocando chamando a atenção para o tema a partir de informações do tipo ela se manifesta de forma diferente em cada pessoa mas tem sintomas comuns e que esses sintomas comuns permitem caracterizar a doença como assim o que faz com que ela se manifesta primeiro é isso mesmo ela se manifesta de forma diferente existe um certo padrão óbvio que pode se manifestar de formas diferentes existem algumas coisas os americanos chamam de red flag bandeira vermelha que quando acontecem no idoso você deve ficar um pouco mais preocupado sobre a possibilidade de ser um processo neurodegenerativo os psiquiatras estão muito acostumados por exemplo com pacientes que abrem um quadro depressivo depois de 60 65 anos de idade sem nunca ter histórico de depressão quer dizer então isso muitas vezes é um fator que faz pensar que esse paciente possa estar iniciando um quadro de uma condição neurodegenerativa como por exemplo a doença de Alzheimer eu acredito que você deva receber isso frequentemente no consultório nas emergências também psiquiátricas chega um idoso que nunca passou por uma cadeira de um psiquiatra e de repente precisou é uma uma bandeira vermelha que se apresenta que a gente tem que começar a ficar atento a isso então é uma situação que primeiro eu até descarto a possibilidade de ser qualquer outra coisa para considerar que possa ser alguma coisa eminentemente psiquiátrica então é um diagnóstico que nesse caso fica como sendo de exclusão e é interessante que o diagnóstico é um diagnóstico clínico muitas vezes a gente fica na expectativa de um exame que seja revelador em relação a doença os exames que normalmente são solicitados seja pelos psiquiatras por neurologistas ou por clínicos eles tem a intenção de excluir outras doenças que possam mimetizar ou que possam estar ali responsáveis por aquelas alterações que a gente está observando isso é interessante porque muitas vezes a gente recebe no consultório as pessoas fazem a pergunta doutor eu quero que o senhor peça uma ressonância para saber se minha mãe e se meu pai tem doença de Alzheimer e faz parte a instrução de que esses exames eles fazem parte da avaliação mas eles não dão o diagnóstico da doença de Alzheimer eles são utilizados para excluir determinadas condições que possam estar simulando a doença de Alzheimer e muitas vezes são reversíveis ela começa a aparecer a partir dos 50 anos é isso? o pico maior é a partir dos 60 anos 65 mas pode aparecer mesmo antes dos 60 anos quer dizer não é um critério de exclusão só a partir dos 60 anos não uma frequência maior sim mulheres são mais vulneráveis a essa doença? se considerar que as mulheres vivem mais então pode ser que a doença é um pouco maior é mas você começa a aparecer mais ou menos nessa idade quer dizer homens e mulheres mas por que acontece mais nas mulheres do que nos homens? teria alguma explicação ou só a longevidade mesmo? eu apostaria mais na longevidade mesmo acho que tem mais a ver com o fato de que se você pegar a população geriátrica a participação do sexo feminino é maior do que o sexo masculino então por isso acho que por uma questão realmente de contingente as mulheres são mais acometidas então acho que essa informação ela está errada não é verdade eu acho que deveria ser feita uma conta considerando as proporcionalidades pode ter uma média proporcionalidade é lógico para a gente poder dizer assim não realmente olha considerando a mesma base acontece mais aqui ou ali porque se não dá eu acho que né se são mais mulheres porque tem mais mulheres ali mas tudo certo né mulheres aí cuidado vamos lá para a gente né já que as mulheres são mais acometidas por essa doença né uma pergunta que todo mundo faz sempre né tem cura ok essa pergunta é uma pergunta que tem que ser respondida infelizmente a condição ainda não tem cura né existem muitos estudos mostrando que realmente a gente está caminhando para para tentar entender o que que acontece os mecanismos né da doença mas é uma condição que ainda não tem cura mas eu acho que a mensagem que tem que ficar que é uma condição que apesar de não ter cura ela tem tratamento e quanto mais precoce é feito o diagnóstico melhor a qualidade de vida dos pacientes então a pior coisa que existe é você por exemplo dar um diagnóstico de uma doença de Alzheimer num estágio mais avançado né por exemplo as vezes os pacientes eles são estão começando com um quadro de perda de memória alterações sutis de comportamento eventualmente são internados por exemplo para fazer uma cirurgia letiva que é uma complicação por exemplo uma confusão mental aguda e muitas vezes essas complicações da internação levam a condições a complicações mais sérias então se você já tem um diagnóstico prévio você pode instruir a família eventualmente prever que esse tipo de situação pode acontecer claro e aproveitando você ter diagnóstico precoce porque como é uma doença que não tem cura o diagnóstico precoce ele permite que você faça uma intervenção terapêutica com o sentido de tentar diminuir o curso evolutivo da doença então a gente sabe que o curso é inexorável mas se você pode tornar esse curso para durar ao invés de 5, 10 anos 15, 20 anos com qualidade de vida com autonomia com a possibilidade do idoso manter um funcionamento familiar social acho que a gente está falando de uma intervenção que é muito importante e relevante apesar de cara porque ainda tem um custo que é grande em relação ao tratamento bacana eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha eu vou para o intervalo e no próximo bloco eu queria mesmo aí desenvolver com vocês assim uma das coisas que eu tenho aprendido eu já disse essa frase acho que 3 vezes nos últimos nas últimas 2 semanas mas vou ficar dizendo ela o tempo todo aqui que eu acho que é fundamental mais importante do que a gente falar em cura às vezes né para algumas doenças é a gente falar em tratamento em acompanhamento em garantia da qualidade de vida exatamente não dá para dizer assim porque ah não tem cura então acabou acabou a vida já que não tem cura não a gente não tem cura mas tem tratamento tem acompanhamento e a gente tem que buscar isso né garantir a melhor qualidade de vida possível evitar talvez a aceleração dos processos degenerativos quando são doenças que tem processos degenerativos isso é fundamental e é por isso que a gente está aqui hoje com vocês conversando quero entender quais são esses sinais essas bandeiras vermelhas que a gente deve ficar atento né para dizer olha vamos olhar não é para ninguém se assustar mas é para dizer vamos lá vamos olhar vamos investigar e se for a gente já começa a cuidar né entender essas bandeiras vermelhas entender como é que a gente cuida disso o pessoal quer saber se tem alimentação que pode ajudar se é hereditário se não é hereditário tem um monte de perguntas ainda aqui para vocês para a gente poder dar uma mapeada nessa doença do Alzheimer tá bom vamos fazer a bala eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim não não Legenda por Sônia Ruberti